Fernando Valente veio de Santos, litoral de São Paulo, visitar amigos e recebeu o convite de um hotel de Jurerê Internacional para esculpir obras na areia. Desde o dia 27 de dezembro, ele vem trabalhando em cima dessa rendeira, figura típica da ilha de Santa Catarina. Cada detalhe é feito com muito cuidado, já que a areia é um material sensível. Ele utiliza somente areia, água e palitos para dar forma e vida ao desenho. É o material mais difícil que tem, porque você não pode errar, entendeu? Você errou, não tem como repor a areia, aí tem que recomeçar a escultura. Fernando realiza este trabalho há mais de 20 anos e conta que também faz esculturas com outros materiais. A técnica na areia, ele aprendeu com outro artista plástico, especializado no assunto. Foi ensinada por um escultor que tinha um centro, que se chamava Pedro Germe, já morreu, e ele criou essa técnica de levantar uma areia molhada, você vai colocando um pedaço de areia em cima do outro, e vai amarrando como se fosse uma obra, um tijolo em cima do outro. E aí você pode levantar até dois metros de altura que não tem problema, entendeu? Ela segura, né? E você consegue detalhar muito mais o trabalho. A perfeição de cada detalhe da rendeira chama a atenção de muita gente que passa pela praia. Uns tiram fotos, chamam outras pessoas para ver, e alguns simplesmente param para admirar esta verdadeira obra de arte. Só um artista, para ter essa noção tridimensional, assim, é muito difícil, poxa. É incrível, é muito linda, é um artista, assim, fabuloso. Muito criativo, deve ter levado muito tempo para fazer isso. A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer, a noite vai ter lua cheia, olha a lama, quem eu amo vem me ver.